Essa é a cadeira poderosa, simples, fácil, na frente dos seus tanques, mas antes, para ela começar a ter poder, você vai ter que pegar o seu celular, você vai puxar para baixo, tem um ícone, formato de avião, você vai clicar nele, ou não perturbe, mas o mais fácil é clicar no modo avião, o que significa isso? Para ninguém te atrapalhar, eu não consigo ir os passos atrapalhando, mas eles não desconectam nós, você põe o seu celular do lado, você pega a bebida que você gosta de tomar, diferente de qual for, eu aqui não largo meu chimarão, adoro chimarão, sou viciado, assumo, e olhe para o seu tanque, faça esse movimento, mas não um minuto, gente, se conectem, 15 minutos, você vire, olhe para ele, olhe para os seus tanques, aqui no caso estou molhando só para um, mas aqui é vários tanques, é outra paisagem, olhe para os seus tanques, e se pergunte a você mesmo, se está tratando o peixe, se está produzindo o peixe, indiferente à resposta, a pergunta que você tem que fazer é para estilápia, o manejo, o jeito que você está fazendo, é do jeito que elas gostam, é do jeito que você gosta, ou que você aprendeu? A outra pergunta que você pode fazer para você, será que eu não posso mudar alguma coisa? Exemplo, será que eu preciso renovar tanta água? Será que eu preciso tratar três vezes por dia no inverno? Será que eu preciso tratar a tilápia duas horas da tarde no inverno? Faça essa pergunta, para você mesmo, quem diz a resposta, se você está certo ou errado, se nós estamos certos ou errados, é aqui, é a tilápia, então essa é a cadeira poderosa, apresento a vocês, essa é a cadeira que me fez mudar muito o rumo da psicultura, porque eu simplesmente parei e conectei com meus tanques, desliguei o celular, simplesmente fiz as perguntas para mim, porque nós estamos repetindo certas questões de 20 anos atrás, não é que a teoria está errada, não estou falando isso, estou falando que nós temos que inovar, nós temos tecnologia, acesso a informações que há 20 anos atrás não existia, genética é diferente, relação é diferente, muita coisa que é diferente comparada a 20 anos atrás, e nós temos que usar isso a nosso favor, então tem certos conceitos que a gente vai quebrar a teoria, e antigamente vai implementar e melhorar, mas a gente só consegue fazendo isso se a gente se conectar, então, faça isso na sua psicultura, comece a pensar, e você vai dar um salto nela, essa é a cadeira poderosa, Z5! tchau, 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 tchau!